Não tem dinheiro para me pagar aluguel, mas para vir ao cinema tem, não é verdade? Porra, estamos num cinema, silêncio! Teria sido melhor ir ver o Pelé. Eu estou quieto. Agora tudo o que acontece, o culpado sou eu. Mão inteligente, o culpado sempre sou eu. Seria melhor ter ido ver o Pelé. E eu sempre sou o culpado de tudo. Teria sido melhor ir ver o filme do Pelé. Chaves, você vai calar a boca ou não? Mas quem é esse senhor que está fazendo escravo? Escandaloso o quê? Caraca com a boca para a bala dele, tá bom? Escandaloso, não existe mais nenhuma. Cuida quieto, senhor. E você? Não tem que ter esse menino. Ordem! Não tem que ter ele não, hein? Quai, seu app de vídeos curtos.